E aí pessoal, nós faremos o unboxing e review da miniatura de avião Boeing 737-800 da Gol Então vamos aqui para a próxima tela É da marca Jason Tutu O modelo da aeronave em questão é Boeing 737-800 O material é feito de metal, o avião E a base é feito de plástico A escala é de 1 sobre 400 O tamanho entre o nariz até a cauda dá aproximadamente 16 cm A envergadura que é da ponta das asas é aproximadamente 14 cm E a recomendação de faixa etária é para acima de 3 anos de idade E vamos agora para o unboxing Aqui está o produto Eu comprei pelo site do AliExpress Eu posso falar que esse produto tem uma variação de preços Porque depende muito do dólar Mas eu comprei ele acho que foi no final de novembro E demorou mais ou menos 3 semanas para chegar aqui no Brasil Eu paguei exatamente 66 reais Sendo que 52 reais foram o valor do produto E 14 reais que foi o valor do frete Então ele vem assim bem embalado Vem nessa caixa aqui E que nem eu comentei Eu comprei pelo AliExpress Então os links eu vou estar colocando na descrição Aí ele vem assim numa caixa simples Uma embalagem também bem simples E aqui por dentro vocês veem que não tem mais nada Eu pelo menos esperava assim algum manual de instrução Alguma especificação Mas não veio nada disso É se bem que é meio inútil Pois eu geralmente também não leio os manuais de instrução Mas ele vem assim bem simples Esse plástico aqui E vem o produto Então deixa eu abrir aqui Eita que dificuldade Então é simples assim Para quem é assim apaixonado por aviação Cara, essa miniatura dá um tchan Então deixa o ambiente bem mais agradável Então vocês podem ver os detalhes A partir da janela Então eu posso dizer que A partir da fuselagem Onde tem a parte branco e laranja Ele assim é bem trabalhado Os detalhes assim é bem feito Mas minha ressalva é A partir das asas Onde fica essa parte cinza Ele tem alguns defeitos Que eu vou estar mostrando Ao longo do vídeo Então eu tenho um pequeno buraco Lá bem no meio Que é onde você vai estar colocando A base Que é o suporte Para deixar fixo a aeronave Aí vocês podem ver Essa parte da turbina Que cara Não está assim muito bem trabalhado Depois eu vou ativar O função macro da câmera Então vocês vão ver Com mais detalhes Então Meio que eles despejaram tinta E dane-se Entendeu? Então eu não gostei muito disso Aqui é a parte dos winglets Mas a parte assim Da fuselagem Ele está muito bem feito Então é Papa Romeo Golfe Tango Golfe Tango Foxtrot Então para quem Curte bastante a parte da aviação É bom vocês irem treinando Esse alfabeto fonético Que também vou estar colocando assim Um card para vocês darem uma estudada E aqui nós temos aqui O suporte do produto Que é feito assim De plástico Então é legal Que é assim É transparente Se eu não me engano Esse produto No mercado livre Você vai pagar em torno De uns R$100 Mais ou menos Com frete Talvez saia R$110 R$120 Então nesse caso Eu acredito que Vale a pena você comprar No AliExpress Tudo bem Que demora um pouco mais Você vai ter que esperar Umas três semanas Mas eu acredito Que é um prazo Até que razoável Então vamos colocar Aqui na base Nesse suporte Aí talvez Colocar aqui É bem fácil De montar Gente Não tem mistério Então cara Fica bem legal Eu gostava bastante Dessas miniaturas Quando era criança Eu gostaria de ter Um pouco maior Mas isso aqui Acho que é um belo início Deixa eu mostrar Aqui um 360 graus Se bem que Eu poderia ter comprado Aquelas bases giratórias Para fazer os unboxings Mas Gente O canal está começando Então Eu gastei bastante Ultimamente Por conta da câmera Que eu comprei Que também vou fazer A avaliação Mas Vai assim No dedo Bem manual Meio tosco Mas É a única forma Para mostrar Para vocês Os detalhes Da Da aeronave Logo logo Já vou mostrar Os defeitos Tá Então Vocês Estão vendo aí O 360 graus Do produto Então Eu gostei Que pelo menos A parte da Da fuselagem Da empenagem Do estabilizador Vertical Ele está bem Perfeito Mas só A partir das asas Que eu vou mostrar Os detalhes Aí deixa eu primeiro Mostrar aqui Na hora de desmontar É só você fazer O caminho inverso É só você puxa Aqui A partir da base Assim é transparente Eu gostei Aqui a base Aqui a base Aí se você encaixa E está pronto O suporte Aí deixa eu mostrar Aqui os detalhes Agora eu ativei Agora eu ativei A função macro Da câmera Então vocês podem ver Assim os detalhes Então a parte Assim da fuselagem O desenho Assim está muito Bem feito Então quanto a isso Eu gostei A parte da janela Do cockpit Assim está Está bem trabalhado Então isso Foi uma das coisas Que eu gostei Do produto A parte do Winglet Da cauda Então Essa parte Assim está Bem trabalhada Deixa eu mostrar O outro lado A parte da frente Então aqui Vocês podem ver Que a parte Da turbina Deixa eu focar Aqui direito Então meio que Eles despejaram A tinta E ficou Por assim mesmo Então Eu acho que A parte das turbina Não está Assim Não está bem Trabalhado Né Eu acho que Eles jogaram tinta E deixou secar Assim por assim mesmo Então Talvez eles Poderiam ter Melhorado Isso aqui Um pouco mais Ou para quem Tivesse Talento Em pintar As aeronaves Talvez você pode Tentar dar uma pintada Na parte Da turbina Então cara Assim é bem legal Aí você pode ver Assim a parte De baixo Mas tem Alguns detalhes Na parte Da asa Principalmente Essa área Cinzenta Em que Tem pequenas Micro bolhas Então meio que Eles jogaram Tinta E deixaram secar Por assim mesmo Então Essas coisas Que eu não gostei Muito Mas Pelo preço Eu acho Eu acho Eu acho Que está Um pouco Caro Tá Mas nada Assim que Desabone O produto Eu acho Que eles Talvez Poderiam melhorar Um pouco Mais no processo De pintura Vocês podem ver Aqui Essas pequenas Micro bolhas Então É alguns detalhes Que Do outro lado Pelo menos Está bem Mas Esse lado Aqui tem Essas pequenas Micro bolhas Então Esse é um É um dos detalhes Que eles Poderiam ter Melhorado Um pouco Mais Na qualidade Do Do produto Mas é assim É imperceptível É só você Quando Você só vai perceber Quando olhar Um pouco Mais de perto Né Aqui Os detalhes A parte De trás Papa Romeo Golf Tango Foxtrot É É É gente Para quem Pretende Seguir na carreira Da aviação É fundamental Vocês estarem Decorando O alfabeto Fonético Tá Então Dê uma olhada Assim No vídeo Tá Aqui a parte Frontal Os detalhes Então As informações Eu vou Estar colocando Na descrição Para vocês Quase no final Eu vou Colocar Assim Como é que Fica O ambiente Tá Na mesa Aqui ele Fica Do tamanho Da palma Da sua mão Então Cabe Assim Na mão Se bem Que eu queria Os modelos Um pouco Maiores Mas Aqueles Um pouco Maiores Você vai Pagar Em torno De uns 300 400 Vai Varia De 300 A 500 Reais Então Essa grana Não tem Então Pelo menos Esse de 16 Centímetros Vai Vai ser Um Quebra galho Né E eu Estou Gravando Esse Vídeo Assim No Na No dia 31 Então Para quem Estiver Vendo Esse Vídeo Depois Quando Eu For Postar Eu Desejo A todos Vocês Um Feliz Ano Novo Que 2021 Possa Ser Um Ano De Alegrias Bênçãos E Muita Paz Para Todos Vocês Aí Já Vou Colocar Assim Já 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 Vou Mostrar Como É Que Fica O Ambiente Na Mesa Cara Eu Realmente Eu Gostei Bastante Deixa O Ambiente Assim Bem Agradável Para Aqueles Que Gostam Curtem A A Aviação Né Então Aqui É O Ambiente Eu Deixo Aqui Do Lado Ficou Assim Bem Legal Eu Tenho Esses Alguns Detalhes Na Pintura Que Eu Recomendo O Produto Preço Eu Achei Assim Um Pouco Caro Ainda Mais Por Conta Do Frete Que Eles Cobram Mas Acho Que Se O Dólar Baixa Bastante Acredito Que Que Fica Num Preço Até Que Razoável Para Vocês Comprar Então Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixe Seu Like Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu Do Legenda Adriana Zanotto